Meu nome é Benjamin Keynes. Eu trabalho para o diretor de operações da Agência Central de Inteligência. Três dias depois de 11 de setembro, satélites de reconhecimento capturaram a leitura de um sinal de calor radioativo numa região remota do Afeganistão. A agência temia que a Al-Qaeda tivesse finalmente conseguido uma arma nuclear. No entanto, eu soube por uma fonte local altamente confiável, que poderia ser algo muito mais poderoso. Já faz mais de 10 anos desde que eu estive nesse lugar. Eu tinha esquecido de como ele pode ser difícil. Sinto que todas as vezes que eu venho a esse país, ele tenta nos expulsar. A maioria das pessoas daqui está ocupada demais lutando na guerra para prestar atenção em mim. Mas isso é bom. Senhor, agente Keynes. Eu conheci o comandante e o líder da equipe, o sargento Wallace Hammer. Eu dei a eles a informação oficial como se estivesse lendo o memorando de Langley. Agente Keynes. Senhor. Essa é a sua missão. Mas são os meus homens. Está entendendo? Com certeza. É claro que sabiam que eu estava mentindo. A primeira tarefa da missão era entrar em contato com a minha fonte local, Mohamed Aban. Ele me convidou para vir até aqui. Então espero que ele esteja quando chegarmos na casa dele. Senhor, seus homens já estão prontos. E aí? A 392 é uma equipe de ponta. Não vai achar uma melhor. Foi o que eu soube. Cavaleiros, obrigado por terem vindo em tão pouco tempo. Minhas ordens são para fazer contato com um informante chamado Mohamed Aban, um sacerdote que vive nas províncias do sul. Temos que gravar uma declaração dele de apoio à missão americana aqui no Afeganistão. Esse é o nosso homem. Posso ver? Vem uma boa olhada. Aban é muito respeitado pela população local. Ele é considerado a força espiritual que ajudou os mujadins a vencerem os soviéticos. Eu pensei que assim era a força espiritual que ajudou a vencer os soviéticos. Isso depende da sua definição de espiritual, sargento. Aban tem se mantido discreto sobre o regime talibã. Então é crucial que façamos contato só quando tivermos certeza da localização dele. Lembrem-se, quando estivermos lá será conhecer e saudar. Vamos sorrir para o pessoal, distribuiremos panfletos, vamos conquistá-los. Não vamos derrubar nenhuma porta nessa missão, entenderam? Ok. Agora são 14 horas. À 1h30 da manhã, faremos as inspeções finais e às 2h30 vamos sair. Vamos lá, pessoal. Tudo bem. Continuem suas tarefas. Lembre-se, nada é rotina. Podem deixar a porta. Podem deixar a porta. Equipe 392 das Forças Especiais. Já tinha ouvido falar deles. Trabalharam com o Zagra. Homens inteligentes. Homens bons, com segredos. Mas isso eu não preciso dizer. Legal essa câmera, hein? Obrigado. Eu tenho uma de presente de aniversário para minha mulher em outubro. Só que ela ainda não sabe usar a máquina. É porque você nunca deixa ela usar, Skir. Que tipo de marido dá para uma esposa, uma filmadora de aniversário? Muito romântico, Skir. Muito romântico. Não é isso, não. É para ela filmar o bebê quando ele nascer, sacou? Ah, é? Você vai estar com a sua mulher, mandar ela abrir as pernas, colocar a câmera bem aqui na frente e filmar o bebê quando ele estiver nascendo. É minha irmã que vai filmar, só que ela ainda não sabe usar aquele troço. Só uma coisa. Não vai ficar surpreso se o seu filho não nascer com a sua cara. Só fique esperto, cara. Dois minutos. Dois minutos. Muito bem. Preparado? O que é que o seu caos estava? Não está tudo bem. Por um momento de desligar tudo o que eu estava sobrevido. Por que seu caos disponível? Não está tudo mais. Todos, 5 metros de transporte. Quase a posição, pode ser um caos escritório de marca. Você achou que é muito importante. Você e o Pete, fiquem lá naquela colina. Não há outro lugar melhor para ir. E para os outros, Guinness e eu faremos o contato. Nós iremos primeiro. Guinness, está pronto? Estou. Vamos lá. Quero todo mundo bem esperto. O lugar pode estar cheio de inimigos. O que é que é o que é que é isso? O que é isso? Não. Fui a senhora. Você tem que me lembrar. Mas, senhora, não se vence? Me lembro. Se você realmente gosta de Noura Mohamed, pode-se ser um problema de ser um problema. Não confere em segurança. Você tem que ver se não o problema. Obrigado. Há uma mulher. Será que mudou desde a última vez que eu cheguei? A única maneira de saber em que décadas estão aqui é pela cor dos uniformes dos soldados. A única maneira de saber o que a gente tem o que a gente tem. Tchau, tchau. Aban entrou em contato comigo uma semana antes de eu receber ordens para vir aqui. Ele falava coisas sem sentido na época. Achei que eles estivessem enlouquecendo. Até que vimos tudo de perto. Ele falava coisas sem sentido. E isso estava se transformando. Porque as vezes a gente não afirma, mas... Que怎麼了? Isso é especial. Eu trouxe de Nova York. É. É nutritivo. Parece que a gente vai caçar um fantasma de novo. É, o que parece, não é? Ei. Vocês se ligaram naquela câmera? Qual o problema? Ele não conseguiu em qualquer lugar. Tenho certeza disso. Fala, Chef. Vou usar o rádio. Serpente 76. Serpente 76. Aqui, B92. Câmbio. Quer chocolate? De nada. É assim que falamos quando... Serpente 76, estamos no local. O pacote não está aqui. Requisitamos retirada imediata. Câmbio. Estima Igenzul. Basta, ēamloro, ēameriká norma ká těkimi iliqke. Não sei se estou encontrando pistas reais ou só migalhas de pão. Mas não há muita nenhuma avaliação. O que essas pessoas fariam se tivesse o poder de destruir uma nação. A nós só resta rezar para que estávamos cansados de lutar. Inscreva-se. 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 Não faz mais. Company. Vamos de novo. Vamos, cumpridos. Vamos, Céu. Vamos, e aí é o que é isso? Vamos, gente. Vamos. Ascentagem ao conomio. Não, eu vou cumprir aqui. Tudo bem! Vamos lá! Eu vou zná-lo. Aqui, aqui. Sério? Aqui, aqui. Essa é tudo. Tem um acelerador de uma 건a-la. A cerveja? Diga-a, aqui. Vamos ver esse perímetro e descobrir quem são esses caras. Vamos ver o que é que é que é o seu lugar. Você tem certeza de que esse é o lugar, Peter? Tenho. Eu vi ele primeiro à esquerda dessa entrada aqui. Talvez só tenha ferido eles. Não mesmo. E a cabeça de um estourando como um melão? Um tiro foi na cabeça, o outro no peito. Vi eles caírem. E cadê os corpos? Boa pergunta. Esses caras não costumam carregar os corpos. Eu estou com você, cara. Eu estou aqui, cara. Eu estou com você. Merda! 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 Entrou um fragmento no coração. Não consegui parar o sangramento. Cara, você fez o que podia. Pelo menos você tentou. Vamos. O que pergunta? Ele não deve colocar o sangue. Os dois são incapaces de entrar. O senhor é feito para eles a falou? Ele está um pouco dela. Não tem nada. Ele está a ferramenta e a sua própria coisa. Ele tem isso. Ele tem uma ferramenta e tudo isso. Eu não sei. Ele tem que ver com ele. Ele tem alguma coisa que devemos ter. E como o senhor está второй no espaço, eu thinko? Como é que está aí, Kenny? Nada bom. O radiador leva uns tiros. Dá para consertar? Os buracos pequenos, talvez, mas não os grandes. Isso levou tiro também. Olha só, Abdu disse que tem uma estrada que dá a volta nessa montanha. Deve dar meio dia de viagem até o próximo ponto de checagem. Ponto de checagem? Acho que você não escutou, Kenny. Temos que sair daqui. Atenção, escutem. Eu sinto muito pelo Tarnovisky, mas interromper essa missão é impossível. Temos meios suficientes para alcançar o nosso objetivo. Escuta aqui. Aí, Wallen, Wallen. O Whisky ia querer que a gente terminasse. Senão, o Whisky morreu por nada. Cole, peça mais suprimentos. Entendido. Serpente 72, Serpente 72. Aqui é B-92, câmbio. O Brasil. O Brasil. Olá, não! Um carro só. E está vindo para cá. Se fosse um dos nossos, não viria de faróis acesos. Vai ver que é reforço do inimigo. A gente tem que sair daqui. Peraí, peraí! Estão se separando. O que? Filha nossa! Viram aquilo? Droga! O que aconteceu? Deve ter sido algum tipo de arma do talibã. Mísseis. Não me interessa o que foi. Porque em uma ou duas horas vamos ter o sol e precisamos estar do outro lado da montanha. Quando chegarmos lá, marcaremos outro ponto de desembarque e tentaremos saber onde está o helicóptero. Arrumem suas coisas. Devem ter sido as luzes inteligentes que o Aban havia me falado quando ele entrou em contato comigo. Pelo menos eu sabia que estávamos indo na direção certa. Devíamos ter trazido o Cavalos. É um pouco tarde para isso agora. O que foi? O que é? Está esquentando de novo. Subi por essas montanhas, está fazendo o motor trabalhar das coisas mais que normal. Tá bom. Para aqui. Vamos deixar ele esfriar um pouco. O que foi agora? Está esquentando de novo. Vou abrir o capô para ventilar um pouco. Como estamos indo? Vamos ter que acelerar se fizermos sair dessas montanhas até à noite. Olha, é por ali que vamos ter que seguir. Meu reino por alguns burros. O que foi ali? O que foi agora? Não, vamos ter que ir para lá. Tem muita coisa. O que foi? O que está vendo com o nosso guia? Deve estar com enjoo. Chefe, eu não estou conseguindo o sinal do satélite. A montanha deve estar bloqueando. Tente de novo depois da passada. Se quiser que esse jipe ande, a gente vai ter que pôr água nele. Como estamos com água? Um galão e meio. Dois ciclones de areia... ...encomum, mas não é um ato de Deus. Superstição é a verdadeira inimiga. Ela obscurece a verdade. E é da verdade que precisamos agora. Serpente 72, serpente 72. Aqui é B92, câmbio. O que restou, depois do tiroteio, colocamos no jipe para vir até aqui. Agora sobrou só os cantis. Não estava contando com a espera por suprimentos, mas não temos escolha. Serpente 72, aqui é B92, responda. Serpente 72, aqui é B92, está ouvindo? Acho que são essas paredes rochosas, sei lá. Não estou pegando nada nesse rádio. Faltou pouco agora. O tempo está melhorando. Quando nasce o seu filho? É para nascer em janeiro. O que ele está fazendo? Escolheu uma hora estranha para observar estrelas. Vai mostrar para os amiguinhos dele como é a lua cheia no Afeganistão. Aí. Estão ouvindo? É, é hora do show. É hora de ir embora, vamos? Está vendo alguma coisa, Chefe? Não, ainda não. Parece que está perto. Use o rádio, Cole. Dust Off-01, Dust Off-01, aqui é P-92, checando o rádio. Dust Off-01, atenção, o sinal de vocês está falhando. Repita o que disse. Eu acho que está vindo lá de trás. Ele está vindo lá. Deve estar para lá. Em interferência do Ken. Dust Off-01, atenção, o sinal de vocês está falhando e incompreensível. Repita o que disse, câmbio. Ele se tirou. Tem muita interferência aqui, Sheriff. O sinal de vocês está ficando confundindo. O sinal de vocês está fazendo a minha cabeça? Ele está bem em cima da gente. O sinalizador! O sinalizador! O que aconteceu? Dust Office 01. Aqui é o P92. Deve ter caído. Mas não teve nenhuma explosão. Dust Office 01. Aqui é o P92. Vocês estão bem? Droga! Qual é o problema com a frequência? Eu não sei. O que estão dizendo? Alguém sabe? Abdu, você entende isso? Não, eu não entendo. Agora não importa. O que é que você vai fazer? Não, não é? Não há por que falar sobre-se o que não pode controlar. Não há por que falar sobre o que não se pode controlar. O que há por que saber é que ele tem um novo lado. Mas ele tem de ser um novo lado. Ele tem de ser um novo lado. O que é que é que ele tem de ser um novo lado? É que seja um novo lado. Não é possível, chefe. Não é possível, tá legal? Eu nunca dei uma coordenada errada na minha vida. E por que eles diriam que estiveram lá e não viram a gente? Eu não sei por que diriam isso, chefe. Eu cheguei uma, duas, três vezes aqueles números. Alguém pisou na bola. Merda! Pelo amor de Deus! O que aconteceu? Pessoal, venham aqui, olhem isso. Que merda! Quem estava no primeiro turno? Eu estava. Viu alguma coisa? Não, nada. Eu estava no segundo, eu não ouvi, não vi nada. Isso não é nada bom, chefe. Alguém está tentando assustar a gente. Muito bem. Dennis, Cole, quero que vocês desçam e vejam se encontram o corpo do esqui. Tomem cuidado e voltem aqui bem rápido. Entendido. Kenny, quero tudo pronto para sairmos daqui. Abdul, sabe onde se encontra água por aqui? Agora é a hora, porque se não conseguirmos água em 24 horas, estaremos encrencados. Alguém. Não, eu não vou deixar aqui. Não, eu vou deixar aqui. Não, eu vou deixar aqui. É, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Não, eu vou deixar aqui. Você pode ter começado a ir embora. O que você acha, Cadê? Eu não faço ideia. Bom, não vamos ficar aqui para ver o que tem atrás da porta número um. Vamos embora. Fiquei com a sensação de que sabiam que estávamos chegando. Kidds, vamos embora. O que você acha que estávamos chegando? O que você acha que estávamos chegando? Kidds, vamos embora. Como você acha que estávamos chegando? Vamos ver uma vez que estávamos chegando ao hospital. Se você estiver ali em casa e estávamos chegando, aí é o que você acha. Não vou deixar você. A voz está vendo o que tem. Tomem água, pessoal. Tentem poupar o máximo. O local da água está longe? Usando aqueles dois picos como referência, eu diria mais uns 15 ou 20 quilômetros de acordo com o mapa. Espero que você tenha certeza, Amidu. Tenho certeza. É um pequeno oásis. Nos fazendeiros dão água aos animais antes de levá-los para as terras altas. Chefe, dê uma olhada nisso. Obrigado, Amidu. Eu estou dizendo que o norte é para cá. Mas a menos que o sol tenha começado a nascer no sul e ninguém me avisou, eu diria que estamos com uma grande interferência magnética aqui. E pode haver ferro nessas pedras. E quanto ao telefone? Nada ainda. Ei, Pete, alguma coisa nos GPS? Nada ainda. Muito bem, Amidu? Você vai nos guiar. Vamos. Tudo bem. Vamos, pessoal. Esses caras não vão admitir, mas agora... o Abdul é o mais importante na equipe. Para nós, aqui é como se fosse outro planeta. Algum movimento? Não. Muito bem. Vamos dar uma checada. Chefe, acho que é melhor evitarmos um confronto. Nossa missão é matar terroristas. Qualquer outra coisa é só papelada. O que a gente tem que ir à frente? Ainda não tem mais tempo. Onde é que vai sair? E o clube é um almoço. Ainda só que está lá, se Δiel, está naquela escasa. Quando você está em casa, você pode ir à frente. Não vai sair? E se não está aqui, avisa-se? Sempre tem que no nosso almoço. Isso é um almoço. Oi, será que ele está escutando? Oi! Americano. O que ele diz? Alguma coisa com o ser guerreiro, com você... Alguma coisa com o ser guerreiro, com você... É difícil, algumas palavras eu entendo, mas outras... Ele conhece Mohamed Abban? Ele diz Saint Mohamed Abban. Acho que não. Agradeço a Yuri pela água, por ter enchido nossos cantis. Viu o que ele está usando? É, parece um tipo de unifabe. Soviético? É britânico. 44º Regimento. Onde ele conseguiu isso? Está mais para quando? O 44º não existe mais. A Montanha dos Ossos. Que montanha é essa? Em 1842, os britânicos decidiram trazer 4.130 soldados para cá. E junto com eles, mulheres e crianças. E todo comerciante que quisesse vir junto. O 44º foi destacado. Segundo a lenda, 16 mil pessoas entraram no desfiladeiro. Só um homem saiu vivo. Ele afirmou ter testemunhado um milagre. Mas é só uma lenda. Está dizendo que esse uniforme é dessa tal unidade? Não sei como isso é possível. Mas a insígnia e o período... estão batendo. Eu vou checar a caverna. Aban tinha-me contado sobre um guardião. Será que é ele? Se for quem ou o que ele está protegendo. Ele está sentado bem no meio de um local radioativo. Leituras de níveis baixos de radiação por toda a parte. Ele esteve perto. Eu tenho certeza. O pessoal na agência vai querer ver isso. O pessoal na agência vai ter. O pessoal na agência vai ter. Velho maluco. Que droga! Minha nossa! Ataque! 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 Que droga! Credo, Cole. Você matou o velho. Cole. Cole! O que houve? Eu vi guerreiros. Cinco. Talvez seis. Ele estava falando com eles. Vem aqui. Tinha reflexos de espadas e estavam vindo na minha direção. Cole, me conta exatamente o que você viu. Eu usei a visão noturna. Deu para ver eles? Ele estava falando com um grupo deles. Estavam bem aqui, armados. Eles estavam armados. Eu juro! Não podemos fazer nada. Temos que sair daqui. Se ele tiver amigos, temos que estar longe quando chegar. Vamos nessa, pessoal. Vamos andando. Cole, vamos nessa. Você acredita em mim, né? Acredita em mim. Está tudo bem, cara. Vamos nessa. O que estão fazendo? Não podem deixar ele assim. Quem? Cuide disso. Abdu, nós temos que ir. Está muito perigoso. Como podem fazer isso? Vocês, americanos, matam por motivo nenhum. Ele não teve intenção. Foi um acidente. Vocês têm que enterrar ele. Isso traz azar para nós. Vocês têm que enterrar ele. Abdu, por favor, escute. Temos que ir. Pode ter inimigos por perto. Por favor. Por favor, vamos. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo desde que saímos de lá. É difícil saber se estavam mais preocupados com o que Cole fez... ou com o que ele viu. Deixe-me. Ei, Beat, descançar. Ei, aguenta aqui. Droga. O meu estômago está me matando. Tudo bem, cara. Toma. Pega aqui e limpa seu rosto. Está desidratado. Desculpa, chefe. Não esquenta, Dex. Pegue um pouco. O que é que você está fazendo? Se não tem graça. Eu não ia fazer isso. Eu enchi isso de água ontem à noite. Droga! O que está vendo? Merda! A gente encheu os cantis. Nós fomos amaldiçoados. Eu avisei. Abdu, leva a gente para o oásis agora. Ninguém gosta de admitir quando está perdendo o controle. Mas é mais difícil ainda quando todos à sua volta estão perdendo o controle também. Esse troço é inútil. Não está nem rastreando. Isso está errado. Era para ter um bom sinal aqui em cima. Será que vai funcionar? Ainda não tem que se encontrar. É uma sonha de um bom sinal. Não tem que entrar com os paletinos. Está valendo, estou aqui. É bem, não desculpa. Apenas estão aqui. Não tiver mais isso. Isso vai ver. O que é que está pegado? Nosso abduo aí está perdido. Por que eu não estou surpreso? Está vendo aqui no mapa? É aquele pico. O que nos coloca... Nessa montanha. É isso aí. Concordo com você. Mas onde fica aquilo? Não está no mapa? O mapa pode não ser tão preciso. Mas acho difícil que não tenha visto uma montanha inteira. Isso não faz sentido. Desculpem. Não devia ter pago esse cara adiantado. Relaxa, Kenny. Ele só conta com a memória. Eu sei. Mas a gente pagou esse cara para ser nosso guia. E agora paramos na lua. Chefe, eu acho que a gente deve estar lidando com algum tipo de mancha solar. Talvez leve um ou dois dias para clarear. Manchas solares não explicam areia nos cantins, cara. Bom, vamos procurar um lugar para ficar. Não é muito bom ficar andando por aí durante o dia. Vamos. Talvez isso seja necessário... ficar totalmente perdido antes de achar o que procura. Tudo bem, cara? Estou mal. Parece que meu estômago está me consumindo por dentro. Pega o meu remédio aí. Está no bolso da frente à direita. É isso? É, valeu. Acha que é uma maldição? Para com isso. Como você fuma isso com a boca seca, hein? É fácil. É um desses novos charutos hidratados. O que está fazendo? Documentando o nosso fim, agente Guinness? Por que está planejando morrer aqui, sargento? Nenhum soldado planeja morrer. Isso é uma bosta. A gente está aqui preso no meio desse deserto trabalhando para a CIA. Qual é nosso objetivo real aqui, agente Guinness? Ou devia dizer era nosso objetivo? Eu já expliquei isso na apresentação, sargento. Tá legal. Ultra secreto. Deve ser mesmo ultra secreto para CIA mandar um agente deles para cá, não é? Vocês normalmente ordenam essas operações desastradas pelo telefone, aí temos de vir e limpar a sujeira de vocês. Eu sei muito bem quando querem encobrir os fatos. Então seja qual for a missão, é melhor que valha a pena. Porque não vai querer saber o que vou fazer com você se descobrir que o Ski morreu para você ganhar um aumento. O Ski morreu pelo país dele, não por mim. Kenny, pega leve, cara. Está todo mundo junto. Olha só isso. Sempre tem um australiano para defender a gente. Que coisa é uma questão. Olha só isso, gente. O Ski morreu para defender a gente. Toma isso. Olha só isso. Olha só isso. O Ski morreu para defender a gente. Dex. Dex, acorda. Dex! Me solta! Tira a mão de mim! Me solta! Ele está sorrindo! É um sonho! Sou eu! Dex! Você está bem? Pronto. Tudo bem. Senta aqui. Vai. Senta. Senta. Eu estou bem. Eu estou bem. Tudo bem? Cuida dele. Desinteria? Acho que não. Senão eu ia estar todo cagado. Se você está escondendo alguma coisa, agora é hora de falar. Estou tão perdido quanto você, chefe. Há. Há. Se você tá até aqui. Eu mostrei a eles. Se você for aatterrub creature. Eu senão você provavelmente... Se você não me arrisou muito... Euособemente... de não conseguir o caos. Não estou vendo inimigos. Danny, leve o Cole. Vão pelo flanco para ver o que está acontecendo. Tá. Vamos. Vamos para a retaguarda. Veja se não é uma armadilha. Não quero ninguém nos atacando por trás. Entendido. Esperem aí. Vamos. Mas Fique pra nelas. Você viu aquilo chefe? O que é isso? O que acha que era? Eu não sei. Com certeza alguma coisa que nós nunca vimos. O Talibã, eles não têm nada assim. Deve ser soviético. Algum experimento. Chefe, não é bom ficar aqui. É melhor a gente cair fora antes que essas coisas voltem. Se não acharmos água, não vai fazer a diferença. Ei, Dex. O que é isso? 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 O onde é isso? Eu tenho a ver... Eu tenho a ver... Eu tenho a ver... E agora? Maluco suicida. Não. Se bem que não estava ajudando muito. Precisávamos dele. Para quê? Ele estava mais perdido que nós. Já disse... Precisávamos dele! É mesmo? Bom, com certeza não era para achar água. Nenhum aban. Estou errado? É mais do que isso. Por que você não a gente vai falar logo... ...o que significa mais? Vocês não têm que saber de tudo, chefe. Você só pode estar brincando comigo. Quem precisa saber mais do que nós? Não. Olha aí, seu desgraçado! Eu já perdi três homens dessa sua caçada maluca! Eu quero saber o que está acontecendo! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que foi aquilo ontem à noite? Nós não sabemos. Nós quem? Você e os cabeças de Bagren Langley? Escuta, chefe. Tudo o que eu posso dizer... é que estou trabalhando com um grupo especial dentro da CIA. Ah, mas que ótimo. Se eu descobrir que estamos morrendo aqui, enquanto vocês ficam caçando fantasmas, eu mesmo vou acabar com você. Todos temos ordens para seguir, chefe. Talvez você não saiba, mas mortos não seguem ordens. Não. Merda! Eu quero contar para eles. Eu preciso contar para eles. Eu repasso na minha mente todo o protocolo, todos os segredos, e me pergunto, de que adianta morrer com isso na minha cabeça? O que eles vão fazer com as informações que estou enviando? Mohamed Aban sabe. Ele sempre soube. Mas será que ele está vivo? Eu preciso contar para eles! Ele sempre foi. Eu não tenho que pagar. Eu não tenho que pagar a minha cabeça. Fique aqui. O que foi? Viu alguma coisa? Vi. Eu vi Mohamed Aban. Está brincando comigo? Olha. Mas o que é isso? Eu não sei. Mas acho que é... Diga aos seus homens, chefe. Eu achei que estava procurando. É por isso que estou aqui. Eu não estou entendendo. É algum tipo de arma? Eu não sei. É coisa dos soviéticos. Ei! Não dá para lutar contra uma coisa que a gente não sabe o que é. Ok, sargento. Chame os seus homens. Há quanto tempo vocês estão sabendo disso? Desde que estivemos aqui nos anos 80. Quando estávamos treinando os Mujadins. Nós tentamos... Usar essa área como... Como área de treinamento. Mas... Descobrimos que tudo aqui estava morto. Como assim morto? Nada funcionava. Rádios, bússolas... Qualquer coisa com transmissão eletromagnética. Então... Meu grupo começou a estudar isso. Mas não descobrimos nada. Então, em 2000... Nós vimos... Uma coisa... Uma imagem... No... Satélite. O que vocês viram? Vocês já ouviram falar das vermanas? Não, não ouvi. Eu ouvi. Isso faz parte do folclore. Principalmente na Índia. É uma espécie... De óvni. Com formato de triângulo. Alexandre o Grande até escreveu que essas coisas atacaram tropas dele aqui. Ele se referiu a isso como escudos de fogo. A gente está aqui para caçar ovnis? Não, não, chefe. Esse foi identificado. Há evidências. Nós acreditamos que seja uma arma de poder inimaginável. E por isso você e seus homens foram convocados. E de que vai adiantar se a gente encontrar essa coisa e formos mortos na missão? Vai botar uma medalha no meu caixão, é? É o seguinte. Essa é minha conexão com o mundo lá fora. Espera. Sua câmera? O que você está falando, Kines? Eu tenho transmitido imagens de vídeo por ótica... ...durante nossa missão usando este uplink a laser. Não é que ótimo. E está falando para a gente agora? Então vocês estão nos acompanhando durante a missão toda. Provavelmente sabem onde estamos agora. Escuta, chefe. Era o único jeito de obter evidências concretas. Não tinha como saber se algum de nós iria retornar. É loucura. Essa é uma maldita missão suicida. Há uma grande diferença entre nós. Suicídio e sacrifício. É verdade. Essa é a maldita diferença, seu merdinha. Isso é maior do que você e eu. Fica calmo. Eu devia meter uma bala na sua cabeça pelo que fez com os meus homens. Seus homens foram patriotas, chefe. Eles eram meus amigos. Eu entendo. Jatãs! Jatãs! Larga! Jatãs! 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 Não tem que ser assim, chefe. Eu não sou um inimigo. Seria melhor se fosse. Desculpa, sargento. Desculpa. Eu estou disposto a morrer pelo meu país. Mas isso... Eu não sei se é vida ou morte. Talvez seja um meio termo. Não sei se é vida. Ainda não sei se é vida. Quinis? Quinis, levanta! O que foi? É o chefe. Sumiu. Faz tempo. Não sei. Ele deixou o rifle dele. Não sei por que fez isso. Então, vamos assumir que ele não vai voltar. Como está o Degas? Não sei. Não está bem. Olha, dá para usar o seu aplique para dizer a quem estiver do outro lado para vir buscar ele? Eles não virão. Olha só para ele. Ele não pode mais ajudar nessa missão. Nós somos a missão, sargento. Não está vendo isso? Nosso objetivo é achar essas vermanas. O objetivo deles é ver o que acontece quando fizermos isso. Os fins justificam os meios. É? Esse é o problema, não é? Parece que nunca vamos chegar no fim. Temos que seguir. Tudo bem. Vem cá. Não, não é? Não, não é? Não, não. Não. E o que é? Na Montanha dos Ossos. Não acredito. Parece que estamos no meio do inferno. Estamos perto. Não tenho dúvidas de que são os sinais que vimos no espaço. O destino do homem empilhado é o fim do mundo. Tem um monte de ossos diante de nós. Será uma mensagem, um aviso? Eu sou o mensageiro? Meu Deus. Cara, o que foi? Para... Ela tirou. O que você está tirando? O que você está tirando? Pelo amor de Deus! O que você está tirando, gado? O que você está tirando? Meu Deus! Calma, meu Deus! Me tira daqui! Me tira daqui! Vem, vem, vem! Como é que a gente luta contra isso? Não tem como. Eu tenho que ir, tá? Antes que fique muito escuro. Não tem como. Vai me deixar aqui. Bebe. É isso. Filho da mãe. Não posso carregar você, Vince. Então sai logo à minha frente. Você é um bom soldado. Seu país vai se orgulhar de você. Meu país nunca vai saber quem eu sou. Adeus. Mas não só tenho que ter medo de voltar a casa. Tem alguma coisa me dizendo para eu continuar andando... em busca de água ou de qualquer outra coisa. Eu já não sei mais. Parece que eu sei a direção, mas não o destino. Estou sendo guiado para cá ou é só uma tentativa patética de morrer com dignidade? Se é que isso ainda existe. Vá para o seu deus como um soldado. Vá para o seu deus. 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 O seu deus.